Eles defendem uma causa nobre, o bem-estar animal e a conscientização das pessoas sobre isso. Hoje o programa.org vai mostrar as ações do Grupo de Bem-Estar Animal de Xancherê. Um grupo de amigos uniu forças para vencer as dificuldades e fazer a diferença através da educação e dos bons exemplos. Acompanhe! Para Andrei não basta amar os animais, ele empresta a casa para ser o lar temporário dos animais até serem adotados. Todos são bichinhos resgatados porque estavam abandonados ou sofriam maus tratos. Dois, três anos já que a gente vem trabalhando também na questão dos animais, né? A gente tem um carinho pelos nossos cachorros, que a gente tem em casa também, mas é gratificante. O importante disso tudo é você fazer esse bem para esses bichinhos, né? Que hoje todo ser vivo, ele merece todo o conforto, o carinho, né? O trabalho voluntário é feito em conjunto com o Grupo Bem-Estar Animal. Muitos animais chegam machucados, magros e assustados. O projeto quer conscientizar as pessoas e incentivar a posse responsável. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existem 30 milhões de animais abandonados no Brasil entre cães e gatos. É um caso de saúde pública que conta com a ajuda de grupos como o Bem-Estar Animal de Xancherê. Vamos acompanhar as entrevistas do programa de hoje, que foram gravadas em estúdio, respeitando os protocolos de segurança da Covid-19. Então, para a gente conhecer mais sobre essa iniciativa, vamos conversar com a Edilene Balen, ela que é vice-presidente do Grupo Bem-Estar Animal. Seja bem-vinda. Tudo bem, Edilene? Olá, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Você está no grupo há mais ou menos 10 anos, a sua entrada se confunde com a fundação do grupo? São 10 anos que o grupo está na ativa e, basicamente, desde o início estou junto com os voluntários aí. O que te motivou a fazer parte? Tentar mudar um pouquinho dessa triste realidade que os animais vivem, né? Tem muitos animais sofrendo e precisa de alguém que tenha um olhar mais amoroso para eles. Então, sempre amei, sempre gostei de animais desde pequena, sempre tivemos animais na família. Então, quando recebi o convite, prontamente aceitei. Estou na luta aí até hoje. Quais as principais demandas? Que tipo de chamada vocês mais recebem? Animais atropelados, vítimas de maus tratos, para a castração, que é o nosso principal objetivo. Desde a fundação do grupo, o nosso principal objetivo sempre foi castração e conscientização. Então, a gente trabalha, temos um voluntário que trabalha com palestras nas escolas, porque nós precisamos tentar mudar a cabeça das crianças para ver se a gente consegue inserir uma cultura diferente. Então, mas a demanda maior mesmo é por animais abandonados e animais machucados, doentes. Você falou da questão do abandono. Eu li recentemente uma pesquisa que aumentou o número de animais abandonados durante a pandemia. Isso reflete na região? Bastante, fortemente. É bem expressivo o número aumento que teve no número de abandonos aqui na nossa cidade, na nossa região toda. Até cidades vizinhas nos pedem ajuda às vezes, devido a esse caos que está. Então, realmente, com a pandemia as coisas pioraram muito. Nós temos hoje um número bem expressivo no Brasil de animais em situação de rua. Ele ultrapassa a casa dos 30 milhões. E essa realidade só tem piorado. Então, realmente, eu acho assim, o nosso objetivo, desde a fundação do grupo, sempre foi castração. Então, eu acho que a gente bate fortemente nessa tecla, porque se não nascer, não vai ter esses problemas, não vai ser maltratado, não vai ser abandonado. Então, a única solução seria a castração em massa. Quando a gente fala em castração, a gente está falando na questão de saúde pública também. Com certeza, porque os animais, até algumas doenças dos animais, elas são transmissíveis para humanos. E quanto maior o número de animais nas ruas, maiores são esses riscos. Então, lógico que castração é questão de saúde pública também. Uma coisa está intimamente ligada à outra. O foco na educação também, que o grupo promove, que tipo de ação nesse sentido? Palestras nas escolas? O que mais que vocês fazem? Desde que começou a pandemia, então, tem um ano que as palestras estão paradas, porque não é viável no momento. Então, sim, são palestras educativas, distribuição de cartilhas e conversando com as crianças. Nós temos o Wagner, nosso voluntário, ele trabalha na questão das palestras. Então, ele leva normalmente um animalzinho adestrado, ele mostra truques para as crianças e isso encanta. E as crianças acabam levando para dentro dos seus lares essa cultura diferenciada com relação ao bem-estar animal. Edilene, nós vimos no começo do programa o exemplo do Andrei, que é voluntário. Ele empresta um pedaço lá do quintal dele, da casa dele, para ser um lar temporário para alguns bichinhos. Sem esses voluntários, o grupo também não existiria. Essa força do voluntariado move vocês, né? É uma parceria. É uma junção de forças que precisa, que se faz necessária, porque pessoas que se dispõem a fazer o trabalho que a gente faz são poucas, tá? A gente não encontra, não é uma coisa que você acha, você cruza facilmente no teu caminho. Então, porque é um trabalho bem difícil, é um trabalho desgastante, ele desanima bastante, porque são poucas pessoas que estão nessa luta e a demanda é cada vez maior. E por ser, eu não sei, talvez, o que que passa na cabeça das pessoas, mas elas têm mania de nos cobrar como se nós fôssemos os responsáveis. E não é por aí. Então, esse apoio da comunidade, das pessoas, das poucas pessoas que se dispõem a dar lar temporário, a adotar um animal, às vezes um animal adulto, não é tão simples. A maioria tem preferência por filhote, branquinho, pequenininho, fofinho, e não é assim que tá no nosso dia a dia. A gente tem de todos, tem animais mutilados, tem animais doentes. E esse apoio que o Andrei e a Elane nos dão, assim, ele é extremamente importante. Precisaria de muito mais famílias que fizessem isso, porque quando a gente resgata um animal, nós precisamos de um lugar pra colocar. Não tem. Ou a gente traz pra nossa casa, ou a gente trata ele de volta pra rua, porque realmente não temos lares para tantos animais. Essa questão dos lares temporários é super importante, porque vocês também optaram por não ter abrigos. Com certeza. Somos, na verdade, posso falar com convicção. Somos contra abrigo. Abrigo seria, assim, basicamente um depósito de animais. A partir do momento que a pessoa souber que existe um abrigo, o que ela vai fazer? Ela vai largar o animal na porta desse abrigo. E o animal vai, eles vão começar a se acumular lá dentro e vão ter uma sobrevida. Não é uma vida saudável. E depois que ele estiver dentro do abrigo, é mais difícil ainda você conseguir um lar, né? Você não comove as pessoas com o animal ali dentro. É o meu ponto de vista, o nosso ponto de vista. A partir do momento que ele tá ali, as pessoas vão pensar, ah, mas ele tá abrigado, ele não tá na rua, ele não tá na chuva, ele não tá no relento. Então, assim, tá com comida, tá com cobertinha, tá com casinha e não é assim que funciona. Então, abrigo pra nós, não. Vocês foram bem criativos, né? Essa questão da pandemia, a gente se reinventa, não tem jeito. Fizeram uma live, promoveram uma live solidária pra arrecadar ração. Como é que foi o resultado? Essa ideia partiu do próprio, do cantor, do Johnny Santana, e funcionou muito bem. Na época ali foi arrecadado mais de mil quilos, mais de uma tonelada de ração, e veio num momento extremamente importante. Então, o apoio da comunidade é extremamente importante. Nós dependemos da comunidade pra poder desenvolver o nosso trabalho. Sem eles, nada do que a gente faz seria possível. Muito obrigada. Força, vida longa aí pro projeto. E até uma próxima oportunidade, tá? Ok. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade. E a nossa conversa continua aqui no Ponto Org. Agora a gente vai falar com outro voluntário que também participou da fundação do grupo. É o Wagner Ribeiro. Já está aqui conectado com a gente. Seja bem-vindo, Wagner. Tudo bem? Tudo, tudo certo. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite também. A gente que agradece sua presença. Você como fundador, vamos fazer uma espécie de túnel do tempo. Quais as maiores dificuldades que vocês tiveram no começo? Nossa, no início, bem difícil, né? Complicado. Continua ainda muita demanda, né? Escasso recursos, né? Voluntariado não é fácil também. A gente tem que tirar tempo da nossa profissão, um pouquinho da família, pra dedicar também esse trabalho. Mas, com o tempo, as coisas foram melhorando. A gente conseguiu encorpar melhor a nossa ideia aqui no município. E conseguimos abranger bem mais animais pra atender, né? E a mentalidade das pessoas nesses 10 anos, assim, você acha que teve alguma mudança? Evoluiu no sentido desse olhar mais cuidadoso pros animais? Ah, com certeza. Teve, sim. Aqui no município a gente teve uma boa melhoria. Claro que ainda encontramos algumas adversidades, né? Diferenças de opiniões. Mas, com certeza, a gente conseguiu conscientizar uma boa parte da população, criança, né? Pra ter um olhar diferenciado com esses animais aí que sofrem tanto na mão do próprio ser humano, né? Antes da pandemia, você ia muito nas escolas pra poder fazer essas palestras. O que motivava essas crianças? O que você usava pra motivar, pra envolver? Como é que era a questão das palestras? Então, na verdade, a gente começou a fazer essas palestras já fazem 8 anos atrás, né? A gente começou. Começou na escolinha do meu próprio filho, né? Como eu trabalho já com cães, né? Eu ia buscar ele na escolinha e sempre ia um cão comigo, né? E percebia que chamava bastante atenção. Também já era ativista da causa, né? Já trabalhava com isso. E percebia que chamava bastante atenção, né? Das crianças, um cachorrinho e tudo. E numa conversa com a profe do meu filho, a gente resolveu fazer uma palestrinha pra eles ali sobre conscientização, cuidado, o que eles precisavam saber. E percebemos que deu um resultado muito bacana na turminha, né? Então, aí foi tomando corpo, né? Essa ideia. A gente foi se atualizando e procurando mais conhecimentos pra conseguir fazer uma ideia bem bacana que todos saiam entendidos do assunto, né? E bolamos uma cartilha educativa, né? Educativo com duas ideias, né? Uma pra criança ainda que tá aprendendo a ler e escrever pra pintar, encontrar os caminhos e uma um pouco mais objetiva pra adolescentes e adultos, né? E começamos aí nas escolas pra gente conseguir fazer essas palestras de conscientização pra melhorar, né? A qualidade de vida dos animais e dos proprietários e futuramente com os cães que forem adotados, né? E acredito que vocês, enquanto grupo de bem-estar animal, acabam recebendo muita demanda. Você falou da questão de consciência. Muitas pessoas que acham que vocês têm que dar um jeito. Não é assim? Wagner, dá um jeito. Eu tô me mudando. Eu não vou levar o cachorro. E aí, essa consciência também precisa ser mudada. Talvez esse caminho que você apontou de planejar a vinda desse animalzinho, de pensar nas consequências que vai ter. Precisa ser mais ponderado isso, né? Ah, com certeza. A maior dificuldade nossa é essa conscientização do povo, né? A gente não é um órgão que recebe verbas do governo, um órgão que recebe verbas. Também não temos um canil apropriado ou um espaço apropriado para juntar esses animais, né? E aí, depois, a gente esbarra também naquela notícia, aquela velha lógica, né? Ah, por qualquer motivo, a pessoa prefere se livrar do animalzinho, né? Então, procura a gente. Ah, eu vou me mudar. O cachorro late demais. Ah, deu alergia no meu filho. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele acha que as ONGs é uma válvula de escape para esses animais, né? Então, a gente percebeu que, educando o povo, mostrando para ele o que precisa, quais as necessidades do animal, a possibilidade desse animalzinho ser abandonado é bem grande. Como contribuir com o Grupo Bem-Estar Animal de Xancherê? Então, a gente tem uma página no Facebook, né? Que passa todos os dados lá, se as pessoas querem doar, querem contribuir com o seu voluntariado, né? O pessoal também que queira procurar palestra, alguma coisa nesse sentido, na conscientização nas escolas, também pode fazer o pedido lá, que a gente retorna, né? Que é a única forma de comunicação nossa com a população, né? Até porque todos têm trabalho, têm que trabalhar durante o dia, né? Então, é um meio de deixar um comunicado lá e assim, conforme a gente vai conseguindo encaixar as tarefas, a gente encaminha, né? Ok. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradecido pelo espaço. Esperamos que no futuro próximo, todos estejam conscientizados, né? Todo mundo tenha a consciência de que vai pegar um animalzinho, é um ser vivo, que no mínimo 10, 15 anos vai fazer parte da sua família, que por qualquer imprevisto, qualquer situação, não tenha a atitude de abandonar ou repassar para outra família. Você é responsável por esse animalzinho até o final da vida dele. É isso, pense bem e planeje antes de adotar um animal de estimação. Hoje vimos que a causa animal integra o bem-estar dos animais e de toda a sociedade. Os animais são seres vivos que também têm direitos. Bontorg fica por aqui, até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto